Nas rádios, na antena 3, sobretudo, e é uma espécie de sincomo. É mais alegre, por isso vamos tocar de pé. Mas não vamos chegar a dançar. Música Para que saibas que sou de todos o país banal. Mas sem os meus sonhos poucos, eu sinto-me sempre ideal. Vou fugindo aos poucos dos meandros de vida real. Música 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 E se eu quiser e for, por caminhos mais ousados, Música Não me venham contrapor sonhos por outros sonhados. Música 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 Música